Deu os dois primeiros passos pra dentro do quarto e ele voltou a arma pra mim e falou Eu vim me acertar com você, sua vagabunda Eu na hora que ele entrou e eu vi aquela cena acontecendo Primeira coisa que me passou na cabeça é assalto, é um arrastão Só que ele veio pra cima de mim e começou a me ofender, a me humilhar Falar que me conhecia, que eu sabia quem ele era E que a minha ação? O tempo todo com a arma apontada pra mim, o tempo todo Ele foi de uma frieza e de uma segurança Só que no que eu me virei a última vez pra olhar pra ele, ele apontou a arma pra mim Exatamente na direção da minha cabeça E puxou o gatilho do 38 No que ele fez isso, eu perdi o controle do meu corpo totalmente E eu, não sei se eu desmaiei, o que aconteceu Eu perdi a noção do meu corpo, mas eu escutava tudo o que acontecia E eu caí pra cima da cama, e eu acho que eu caí pra cima do colo da minha cunhada Caí como se eu tivesse caída assim Desse jeito E é nessa hora que ele vem e aponta pra minha cabeça E dispara E dispara por duas vezes